E a Lisa! 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 O que é isso? Bebe Tchau! E aí Como você é? O que você quer? O que você quer? Olha o que você tem aqui Não tem! O que você quer? Seu tempo Deu a minha mãe Você tem que fazer minhas com a minha mãe Mas você vê a essa hora A essa é a nossa garra O que é isso? O que é isso? Veja que as pessoas não estão considerando Deniz, depois de trinta, por quê? Deixa o homem da minha mãe Deixa o homem da minha mãe Que brilha Deixa o homem da minha mãe Deixa o homem da minha mãe Deixa o homem da minha mãe Quer people, a família da minha mãe Termina Pra fazer ressaltar Qualquer você sabe assim, irmã? Bem vi quando eu tiver Vamos tentar E muito bom E aí, faz o bairro. É bairro! É bairro! É bom, né? É bairro. É bairro. É bairro. É bairro. À bari a maniknem. Nenye, go a varít proje. Nenye, miér? Nenye, miér? Nenye? O que é isso?